Olhos no céu e lá vem ele, o KC-390, novo cargueiro da Força Aérea Brasileira, participou pela primeira vez do desfile de 7 de setembro em Brasília. Junto com dois caças F-5, a passagem do KC-390 sobre a Esplanada dos Ministérios abriu o desfile em comemoração aos 194 anos de independência do Brasil. Realmente surpreendi com o tamanho mesmo fabricado aqui no Brasil, então legal, bem bacana, eles gostaram bastante. Um público de cerca de 25 mil pessoas assistiu a apresentações de diversas instituições e na hora da FAB, o desfile foi no chão e lá no alto. Enquanto os 400 militares da Força Aérea se apresentavam, mais de 20 aeronaves cruzavam o cartão postal de Brasília. Quando acabou o desfile nas ruas, o público lotou o gramado da Esplanada dos Ministérios para assistir a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Um espetáculo no céu. A pequena Bruna assistiu pela primeira vez as diversas acrobacias da Esquadrilha da Fumaça. E durante os 15 minutos de apresentação, ela não conseguiu tirar os olhos das aeronaves. O que eu mais gostei foi a Esquadrilha da Fumaça. Por quê? Porque dá emoção, é legal os aviões. Eu gostei do que eles escreveram. E o que eles escreveram? É... orgulho de ser brasileiro. É... orgulho de ser brasileiro. Obrigado.